Fala, pitmaníacos, beleza? Galera, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, tá? O filhote, quando ele nasce, ele fica com o umbiguinho dele exposto depois que o cordãozinho umbilical sai ali, tá? Do umbigo dos filhotes. Então é muito importante que depois que o umbiguinho do filhote cair, você limpa com o sorinho, tá? E depois você passa um polvedine ou então você passa uma rifocina, tá bom, galera? Aí fica bem limpinho. Eu já passei aqui, mas aí eu tô aqui só pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Umbiguinho do filhote ali, tu vem aqui, ó, e passa a rifocina ou o polvedine, tá? Ali, porque iodo é mais difícil de você encontrar, então pode ser um polvedinezinho ou uma rifocina, tá, galera? Aí passa aqui no umbiguinho do filhote, ó, passa ali, eu já passei, tô aqui passando só pra ilustrar, pra mostrar pra vocês essa dica, tá, galera? Que isso é muito importante. Por que é importante, galera? O filhote nessa idade, ele fica muito vulnerável, é muito frágil. Então o que que acontece? Nem sempre a mãe vai ficar ali colada com o filhote o tempo todo. Então quando a mãe sai de perto do filhote, para de lamber e tal, pode pousar a mosca, por isso que é importante estar sempre limpo o ambiente onde os filhotes estão. Eu venho limpo toda hora, a luna suja, com sangue, com as fezesinhas deles e tal, quando ela não lambe, tem que vir com um panozinho, com um álcoolzinho, com um soro, passar, limpar o local, deixar o local sempre bem limpinho, sempre chegar no umbiguinho, ó, passa um polvedine, você vem aqui no umbiguinho do filhote, ó, tem filhote que eu já passei, tem filhote que eu ainda não passei hoje. Aí você passa ali só pra limpar o umbiguinho do filhote, tá? E sempre verificando se o umbiguinho do filhote tá limpo, galera, porque a mosca posa ali naquela feridinha do umbigo, posa ali naquela feridinha do umbigo e deposita seus ovinhos ali. Então o filhotinho vai crescendo bonito, saudável e tal, com aquela feridinha ali aberta e quando você vê, tá cheio de larva, de mosquito, de mosca dentro do teu filhote, de mosca. Então já era, o filhote vai pegar aí uma febre, vai ficar, vai ficar mal e você pode ter o óbito do filhote. Então galera, essa dica é muito importante, eu fiz o videozinho dos filhotes aí e resolvi fazer essa dica que eu ia fazer aqui o procedimento neles, né? Então eu lembrei, porque tem muita gente que vai ter a primeira ninhada aí e não sabe disso. É muito importante, galera, não é besteira. Você passa um sorinho ali no umbiguinho, quando o umbiguinho dele cair, tira a sujeirinha que tiver e depois você vem com o polvedine ou então com a rifocina. Se você quiser, pode passar até uma leve camadinha de ungüento, mas bem levinha mesmo, tá? Só uma sujeirinha ali em cima do umbiguinho, sempre mantendo o umbiguinho dele ali bem limpo, bem fechado para não posar em moscas, tá bom, galera? É isso aí, a filhotada tá bem saudável, tá bem, ó, fizeram um xixizinho ali, eu vou vim com um pano aqui, vou limpar tudo e é isso aí, sempre mantendo o ambiente limpo, umbiguinho dos filhotes limpo para não perder os filhotes. Conheço amigos meus que já perderam filhotes assim e graças a Deus eu não perdi nenhum, porque devido ao fato de saber disso, eu corri atrás com os meus amigos e corri atrás dessa informação com os meus amigos para não cometer o mesmo erro deles. Então, para não ocorrer isso, é muito simples, limpou, passou o polvedine, passou a rifocinazinha, um guentuzinho e fechou, tá show. Valeu, galera, um abração para vocês.